Vou contar pra vocês a história do Pedro Albino Naqueles tempos que não voltam mais Que era mais ou menos assim, desse jeito Sou o Nagaita Gaiteiro Eu me recordo minha infância passageira Lembro a fazenda, a floresta e o nosso gado na mangueira Da serraria e da nossa farinheira Lembro as ovelhas no pasto e os cavalos na cojeira A nossa mãe num aceno avisava Quando o nosso pai chegava no seu cavalo alazão Carro-mineiro cantando lá no estradão Subindo aquelas madeiras naquela estrada de chão Mas que trabalheira que dava pra nós aquelas maritacas, hein? E comia todos os arroz As maritacas na roça maricatã Megrão em grão vão juntando os grãozinhos de arroz E os dois heróis, o Nilo e o Mascarado Esperto e bem ensinado Quero mais juntas depois Obrigado, João Maria Se não fosse esses dois bois, Nilo e o Mascarado Nós estaríamos até hoje lá do lado Naquela vimbalteira E depois do dia inteiro de serviço O prazer do velho era tocar a gaita dele Meu pai na gaita começava a florear A vizinhança juntava, começavam a dançar O som da festa, o de casa que fazia Meu baile continuava até o clarear do dia E quem não sabe pode vir que eu ensino Mas todos tem que dançar No baile do Pedro Albino E o velho pegava a velha do cangote mesmo Mas por quê? Porque a cintura ficava mais embaixo, tia Ah, bom! No fim da festa, ninguém ficava de fora Até a dona Teodora rodava lá no salão Seu Pedro Albino agarrado no cangote Dançava a rancheira e chote A balsa e o balerão E quem não sabe pode vir que eu ensino Mas todos tem que dançar No baile do Pedro Albino E os velhinhos não tinham canseira Dançavam mesmo de fazer inveja Ah, é? E os dois velhinhos davam show na moçada E de vez em quando se ouvir Vamos dançar macacava E quem não sabe pode vir que eu ensino Mas todos tem que dançar No baile do Pedro Albino E quem não sabe pode vir que eu ensino Mas todos tem que dançar No baile do Pedro Albino E os gaiteiros? E os gaiteiros? Gaiteiro bom é que não faltava na festa Opa! De vez em quando os gaiteiros revezavam Uma hora o Ademir e a outra o Tavinho Desde as crianças até os velhos dançavam E o baile continuava todo mundo agarradinho E quem não sabe pode vir que eu ensino Mas todos tem que dançar No baile do Pedro Albino E quem não sabe pode vir que eu ensino Mas todos tem que dançar No baile do Pedro Albino E quem não sabe pode vir que eu ensino E quem não sabe pode vir que eu ensino Mas todos tem que dançar No baile do Pedro Albino Ô festa boa, hein? E desse jeito E até amanhecer o dia Aplausos Música Aplausos Música 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 Obrigado.